O Superior Tribunal de Justiça disponibilizou uma consulta pública para saber o que a sociedade espera que seja priorizado pelo Tribunal em 2025. Os participantes vão responder a uma enquete sobre diferentes desafios que são enfrentados pelo Poder Judiciário e os resultados vão servir de referência para as propostas que vão ser apresentadas pelo Tribunal ao Conselho Nacional de Justiça no final do ano. Com a sua participação, o STJ consegue traçar planos para oferecer uma justiça cada vez mais ágil e cidadã. A pesquisa está disponível até 26 de julho no portal do STJ.